Tela, por favor, porque tem gente que às vezes não consegue mais, meu querido Altinho, fazer sucesso com talento, não consegue mais prosperar com músicas e fazendo canções ficarem aí famosas e gerar dinheiro ou até mesmo gerar sucesso. Aí eles começam então a partir para o outro lado. Qual que é o outro lado? De polêmicas para tentar aparecer e ganhar os noticiários, né? É o que tem acontecido com esse funkeiro constantemente, o MC Gui. Pois, mais uma vez, ele acabou se envolvendo em uma polêmica durante uma viagem de férias à Disney. Não é a Euro Disney, não. Essa é a Disney que eu vou trazer agora, a de Orlando, nos Estados Unidos. Pois é, o artista pegou o celular e... pode encher a tela, por favor? E começou a filmar, gente, uma garotinha que estava ali sentada no fundo de um ônibus. Os amigos dele começaram a rir da criança e um deles falou, parece um filme de terror. A criança percebeu que estava sendo filmada e ficou incomodada. As imagens foram publicadas em uma rede social. Os fãs do cantor não perdoaram e o acusaram aí de fazer bullying com a menina que estava sentada atrás aí no ônibus. Após a repercussão negativa, MC Gui apagou o vídeo e disse que não passou de uma brincadeira. Que tudo não passou de uma brincadeira e que ele só fez as imagens porque achou que a criança parecia um personagem de desenho. Você agora que está em casa, veja agora comigo o que aconteceu. Eu tenho áudio, Fabiano? Tenho de tudo isso? Eu tenho? Se tiver, deixa para o Brasil fazer um favor. Chegamos na Disney. Acompanhe tudo, São Paulo, Brasil. Olha o menino. Chegamos na Disney. Mano, olha isso. Olha o menino. Pois é. O que acontece? Essa criança, segundo informações, parece-me que faz tratamento. É isso, Rafinha? Parece que ela faz tratamento de... Aliás, segundo informações, ela faz tratamento, faz quimioterapia, porque ela teria um câncer. E eles fizeram essas imagens e zoaram da criança. Muito, muita irresponsabilidade. E mesmo que ela não tivesse um câncer, e mesmo que ela não tivesse nenhum problema de saúde, o respeito cabe em todos os lugares. Porque o direito da pessoa termina quando o do outro começa, não é assim, Renan? Quando o do outro começa. E aí, depois de toda essa polêmica, uma escola de idiomas, que tinha contratado um show do MC, que decidiu cancelar o evento. O cantor fez outro vídeo e pediu desculpas à criança e à família dela. Nós vamos ouvir agora. Roda para o Brasil. Vai lá. Olha... Encontrei uma família no trem, que pega do estacionamento, nós estacionamos o carro, até o parque. E nesse trem eu encontrei várias pessoas, e principalmente essa família, que estavam fantasiados para curtir o Halloween do Magic Kingdom. Eles estavam como personagens do Monstros S.A., que é um filme muito famoso, que eu assisti na minha infância e já assisti diversas vezes. E eu achei aquilo incrível, eu achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar. E naquilo eu acabei meio que fiz um vídeo. Em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém ou fazer bullying, principalmente com uma criança. Se realmente ela se sentiu constrangida, eu iria na hora pedir desculpa, não iria ter postado nada, não iria estar dando risadas de algo que eu achei engraçado e a pessoa não. E claramente eu estou aqui também para poder pedir desculpa para as pessoas que interpretaram da forma errada. Tira o som para mim, Fabiano, por favor. E deixa só o vídeo para o Brasil inteiro assistir, vai. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha.